Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre os casacos corta-vento. Diferente do que muita gente tem achado, cara, ele não é uma parada nova, não é uma coisa que surgiu, uma tendência nova, uma moda nova. Não, os casacos corta-vento já são bem antigos, eles são mais usados fora do Brasil e agora a galera aqui no Brasil tem começado a usar os corta-vento. Embora já tem gente que tá usando já faz muito tempo, mas chegou na galera, na grande massa, agora. Eu acho que eu ainda não falei, né? Gente, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, então se inscreve aqui no canal agora pra você não esquecer que não custa nada e é de graça e você não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, o casaco corta-vento, também conhecido como Windbreak, posso ter pronunciado errado? Com certeza, mas aí ele vai estar escrito aqui embaixo. E aí ele também é conhecido dessa forma. E diferente do que muita gente pensa, ele não é impermeável. Ele é resistente à água. Ele é feito com tecido sintético, nylon e geralmente 100% poliéster. Então ele é resistente à água. E aí quando ele molhar, ele vai secar mais rápido. E claro que ele demora, né? Tecido sintético a gente sabe que demora um pouco mais a molhar. Mas ele vai molhar, mas ele vai secar rápido. E ele é um casaco fino, ideal pros dias frios, mas assim, não é ideal pros dias muito frios, temperaturas muito baixas. Aí você já escolhe outro tipo de casaco. Mas como aqui no Brasil a gente não tem aquele inverno e aquele outono com temperaturas muito baixas, a gente praticamente consegue usar esse casaco o ano inteiro. E ele foi feito pra galera que vai andar na rua, caminhar, até pra alguns esportes de trilha, corrida. Então ele é feito com cores fortes, cores vibrantes. Mas isso não impede da gente usar no nosso dia a dia, ainda mais naquele estilo de misturar a roupa de esporte com estilo casual, o atleisure. Então você pode pegar o corta-vento e misturar lá com a sua roupa casual, que vai ficar muito maneiro. Passaram vários referentes aqui durante o vídeo. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você já usa o corta-vento. E aí eu tô afim de fazer um vídeo de montando looks com casaco corta-vento. E aí me diz aqui nos comentários se vocês querem. Se tiver um número legal, eu vou fazer um vídeo de montando looks com casaco corta-vento. Cara, se tu não me segue lá no Instagram, me segue lá, que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. Então se tu curte conteúdo de moda masculina, tu vai curtir e me seguir lá no Instagram. É isso aí. Tchau!